Nos últimos dias, muitos boatos têm circulado a respeito de uma anomalia magnética que está sob o país, incluindo o Mato Grosso do Sul. Os boatos têm causado muitas desinformações a respeito deste evento, que é comum, de acordo com os especialistas. Entenda na reportagem do Emerson William. Quando olhamos para o céu, podemos até não ver, mas ele está lá. Há milhares de anos, um fenômeno geomagnético tem ocorrido sobre o Brasil, incluindo o estado de Mato Grosso do Sul, e está sob constante movimento e crescimento. Esta abertura foi batizada de Anomalia Magnética do Atlântico Sul, e é a maior existente entre outras anomalias que se encontram em várias partes do mundo. No entanto, ela tem ganhado repercussão só agora e causado preocupação, O que não é necessário, como esclarece Luiz Beniozeff, que atua como pesquisador titular no Observatório Nacional do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Países que fazem lançamento constante de satélites, eles têm uma preocupação maior, porque quando os satélites estão nessa órbita, em cima dessa anomalia, eles são vulneráveis a esse choque dessas partículas que vêm do Sol. Mas para nós, que estamos aqui na superfície da Terra, praticamente os males são menores, a gente nem sente. São mais as tecnologias que estão em órbita que vão sentir esses efeitos, não nós aqui na superfície. Há mais de 15 anos, o Brasil foi o centro dessa anomalia magnética que percorre o Hemisfério Sul, mas ela se movimenta temporariamente e hoje se encontra no norte da Argentina, seguindo em direção ao Oceano Pacífico. Mas enquanto ela ainda percorre o nosso território, podemos sentir alterações nas tecnologias que dependem dos dados via satélite, como a conexão via internet e as linhas telefônicas que podem ser prejudicadas. Isso porque essas tecnologias estão mais sensíveis às tempestades solares, como explica o pesquisador. O que as empresas que administram os satélites fazem? Quando elas monitoram toda essa atividade do Sol, e quando o Sol faz uma emissão muito forte, muitas vezes já é programado daqui da Terra e o satélite desliga os processos dele de comunicação. É claro que se estiver aberto, vai queimar o satélite. Então, isso é um grande problema que a parte espacial tem. Muitos satélites queimam. O satélite de comunicação, de maneira geral, a gente usa hoje muito a internet, se tem uma atividade solar bastante intensa, essa atividade pode causar uma pane, praticamente até a perda total da instrumentação do satélite. Já na superfície, o campo magnético não atua como um possível impulsionador de radiação solar sobre o corpo humano, mas ele pode sobrecarregar o sistema de energia. Existe, como consequência dessa forte radiação, formam correntes elétricas na atmosfera que podem induzir correntes no solo, que podem queimar linhas de transmissão, dessas torres de transmissão de energia elétrica. Esse é um outro problema que as redes de operação de energia elétrica, elas têm que, de transmissão de energia elétrica, elas têm que estar sempre atentas, monitorando esses períodos de atividade solar. No Brasil, o Observatório Nacional é o responsável por fazer o monitoramento do campo geomagnético do território nacional. O órgão atua na pesquisa sobre essas alterações com o apoio de centenas de estações espalhadas pelo Brasil, com bases instaladas no estado de Mato Grosso do Sul e próximas ao município de Três Lagoas. O Observatório Nacional faz esse monitoramento do campo magnético através de estações magnéticas e de dois observatórios magnéticos que nós temos. Um deles faz o registro de minuto a minuto do campo há mais de 100 anos. Ele está registrando tudo o que acontece em termos de variação de campo magnético. Ele está situado na cidade de Vassouras, no estado do Rio de Janeiro, e o outro fica em Belém do Pará. Mas, junto com isso, o Observatório Nacional, nós temos uma rede de mais de 150 estações magnéticas que cobrem todo o país. A cada cinco anos, o Observatório lança um guia do campo geomagnético brasileiro que auxilia na navegação marítima, aérea e espacial do nosso território. O conteúdo fica disponível gratuitamente no site do órgão. Obrigado. Obrigado.